Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e o vídeo de hoje também traz mais um tema interessante, dessa vez o mestrado na América do Sul, mais especificamente aqui no Mercosul, Argentina, Paraguai, Chile. Esclarecer um pouco por que as pessoas escolhem fazer o mestrado nessa região e também trazer aqui a baila algumas discussões que são muito importantes antes de você optar por uma universidade no Paraguai, ou na Argentina, ou no Chile, para realizar a sua pós-graduação estricto senso. Então, o primeiro item é por que fazer. Então, eu escuto muitas pessoas comentando sobre o propósito de fazer um mestrado ou um doutorado. Então, são propósitos muito curiosos. Um deles é, ah, professor, porque todo mundo está fazendo. Hum, já dizia a minha mãe, você não é todo mundo. Então, você tem que ter um motivo, uma razão pelo qual você deseja fazer a pós-graduação. Outros comentam, ah, porque eu quero ser professor. Mas quem disse que o mestrado e o doutorado forma para a docência? Então, tanto o mestrado quanto o doutorado tem como propósito formar o pesquisador e não o professor. Isso acontece por quê? Porque na medida em que você faz lá várias disciplinas, pesquisas, você vai acumulando conhecimentos. E esses conhecimentos te habilitam para a docência em nível superior. Já outras pessoas optam em fazer o mestrado e doutorado como uma forma de progressão na carreira. Ou seja, eles são professores da educação básica ou do ensino superior e querem uma promoção enquanto docente. E no Brasil, o número de programas de pós-graduação, apesar de termos um aumento significativo nos últimos anos, ainda não consegue aí abarcar a grande demanda reprimida que nós temos. E muitas vezes esses cursos funcionam no período diurno. Ou seja, as aulas acontecem ou pela manhã ou pela tarde. Esse funcionamento termina que dificulta para alguns docentes que trabalham o dia todo. Ou seja, eles precisam de uma dedicação para esse momento de realização da sua pós-graduação. E por vezes eles não têm uma liberação das suas atividades laborais. E aí, a opção por fazer mestrados e doutorados no Mercosul, no exterior, termina sendo um caminho viável. Visto que muitas dessas instituições, elas terminam fazendo uma organização de modo com que os professores consigam assistir às aulas de maneira intensiva, em janeiro e em julho. tendo que eles precisam se deslocar para lá e assistem aulas pela manhã e pela tarde, às vezes também pela noite, para cumprir aqueles créditos necessários para a obtenção do título. A organização dos cursos no Brasil e no exterior, mais especificamente no Mercosul, é um pouquinho diferente. Enquanto que no Brasil nós temos uma exigência um pouco grande para a abertura de cursos, sendo que eu preciso ali de um corpo docente de aproximadamente 12 professores, sendo que a maioria deles naquela área de concentração, no qual o programa está querendo abrir turmas, é necessário que esses professores tenham uma produção, que tenham já um histórico de pesquisa e experiência na pós-graduação, para que o curso seja aprovado. Já em outros países, esse processo, ele é menos burocrático e não exige, assim, tantos requisitos para a abertura de um curso. Inclusive, algumas instituições, elas possuem professores que são de outras universidades ou de outros países. Então, já vi alguns colegas docentes com doutorado e que ministram disciplinas ou orientam alunos em mestrados no Paraguai ou na Argentina. Então, essa organização, tanto da abertura quanto do funcionamento dos cursos de pós-graduação estricto senso no Brasil, se difere bastante do exterior, mais especificamente na Argentina e no Paraguai. Então, essa formatação em que os alunos, eles podem ir e cursar as suas disciplinas de maneira intensiva e com essa organização mais flexível, termina atraindo um grande número de alunos brasileiros. E nós temos aí, no Brasil, várias empresas que fazem essa intermediação. Ou seja, elas captam os alunos, organizam as turmas para levar até a instituição nos meses de julho e janeiro para cursar as disciplinas. Ou mesmo fazem toda essa tramitação de matrícula, separação de documentos, explicação dos procedimentos necessários para a realização da matrícula e continuidade dos estudos no exterior. Porém, é muito importante que você observe o trabalho dessas instituições, pois algumas delas, pelo fato dos alunos estarem muito empolgados e quererem fazer o mestrado a qualquer custo, terminam caindo em alguns golpes. Como, por exemplo, pagar e depois não ter a certificação. Ou ainda pagar e chegar lá e descobrir que precisa pagar mais taxas. Ou ainda de escolher uma instituição que, por vezes, não está aceita, acreditada naquele país e o aluno termina tendo aí prejuízos financeiros muito grandes. Então, os alunos, eles terminam também ficando muito atraídos por esses cursos em função das vagas. Ou seja, enquanto aqui nós oferecemos um processo seletivo com 12 vagas, 15 vagas, no exterior, às vezes, eles aceitam turmas com 50, 100 alunos. Então, é uma diferença muito grande. No entanto, vamos parar para refletir. 50, 100 alunos exigiria ali um corpo docente muito grande para acompanhar os alunos no processo de orientação. E sabemos que a pós-graduação não é só cursar as disciplinas. É cursar as disciplinas, é fazer as produções científicas, é, de fato, ter a transformação desse aluno em um pesquisador. E para que haja essa transformação, é interessante que esse supervisor, esse orientador, ele tenha experiência e que realmente faça um bom acompanhamento para com esse aluno, para que ele esteja preparado, tanto para realizar a sua pesquisa, como também para futuramente ensinar novos pesquisadores a exercerem essa função que é tão importante nos dias de hoje. Então, antes de escolher uma instituição para fazer o seu mestrado ou o seu doutorado, quer seja na Argentina, no Paraguai, no Chile ou qualquer outro país da América do Sul, é muito importante que você se certifique que essa instituição ela tem um renome, de que esse curso está autorizado no país para funcionar, como é o funcionamento da instituição, se você vai ter realmente a garantia de ter um orientador no final do processo, e é importante também você saber ou conhecer sobre pessoas que tenham realizado cursos nessa mesma universidade que você pretende ingressar. E uma boa dica é sempre olhar a plataforma Carolina Bore. Nessa plataforma, você tem acesso a processos que já foram avaliados de cursos iguais, semelhantes ao que você está pretendendo cursar. Então, basta acessar o site da plataforma e neste endereço e neste ponto, você vai conseguir conferir o nome da instituição, o nome do curso que você deseja verificar e tem a lista dos processos, se foram deferidos ou indeferidos. Então, na plataforma, ele vai estar lá escrito se foi plenamente deferido ou parcialmente deferido. O que significa isso? Se a pessoa deu entrada no processo, foi analisada toda a documentação e o processo foi aceito, ou seja, a documentação, ela foi aceita e o curso, ele tem características muito semelhantes a um curso aqui no Brasil e por isso foi autorizado ou revalidado naquela instituição. Ou o parcialmente aceito é quando a instituição, ela diz assim, beleza, aceitamos, mas você vai ter que cursar essa disciplina, você vai ter que apresentar novamente o seu trabalho. E pode ser também que apareça que a documentação não foi aceita, ou seja, o processo, ele não teve êxito, ou seja, a pessoa não conseguiu revalidar o seu diploma. Então, nessas instituições, Paraguai, Argentina, Chile, é muito comum que nós tenhamos aí uma balança, ou seja, 50% de cursos que foram revalidados, ou seja, diplomas que foram revalidados, com outros 50% de diplomas que não conseguiram êxito nesse processo. Mas, por que que isso acontece? Olha, como eu comentei anteriormente, o número de vagas na América do Sul termina sendo muito grande. E aí, por vezes, um único orientador, ele fica ali com 15, 20 alunos. Então, esse acompanhamento de 15, 20 alunos, ele não tem a mesma qualidade de um acompanhamento de dois, três, quatro alunos de mestrado ou doutorado. Então, muita coisa que ele poderia comentar de aspecto a ser melhorado, não é, de fato, feito essa modificação, esse ajuste no trabalho. E termina que algumas dissertações e teses, elas são muito fracas. Ou seja, elas não se equiparam a um trabalho realizado aqui no Brasil. E, por isso, os alunos não têm esse mesmo êxito no processo de revalidação. Então, a instituição, às vezes, ela tem um renome, ela tem bons professores, mas o aluno, ele, por vezes, é fraco, ou seja, veio de uma instituição em que ele não teve acesso à pesquisa científica, ele não teve uma boa condução no processo, fez um trabalho com uma série de falhas e fraquezas, e, por isso, no momento da avaliação desse processo, ele realmente não teve êxito e não conseguiu revalidar o diploma. E, por vezes, as pessoas, elas terminam falando muito mal de cursos realizados no Paraguai ou na Argentina, mas elas também não refletem sobre esse ponto aí que eu comentei anteriormente, que é muito importante. Ou seja, se o trabalho não tem qualidade, ele, consequentemente, não vai ser avaliado positivamente aqui no Brasil. Então, antes de embarcar para uma pós-graduação no Mercosul, verifique bem essas informações, pois há ainda muito preconceito em relação a esses cursos e você pode, de fato, ter alguns prejuízos financeiros em função de algumas empresas que não levam esse processo a sério. Ou seja, elas se comprometem em fazer essa ponte entre você e a instituição estrangeira e termina que não faz isso da maneira correta, fazendo com que você tenha aí prejuízos financeiros e também de tempo, né? Afinal de contas, você demandou ali todo um esforço para a realização daquele curso, gastou com viagens e depois não vai ter o retorno esperado, que é o título de mestre ou de doutor. Então, sempre, antes de embarcar, observe lá na plataforma Carolina Body o que nós temos de informação já sobre essa instituição e sobre esse curso desejado. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhe este canal para novos conteúdos e informações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!